O pessoal está aqui nos retoques finais para entregar para a população de Nova Cidade a Estação Cidadania. A inauguração da Estação Cidadania será neste sábado, dia 11 de janeiro, às 9 horas da manhã. E a festa contará com o show de Douglas Cali e atividades infantis. Venha com a família, com os amigos. Como já dissemos, essa conquista é sua e de toda a comunidade. É a Prefeitura de Itaboraí com a Porta do Povo.